Olá, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui no Insta da UBC, pro nosso Janela UBC sensacional. Hoje é dia de lelê. Vou esperar vocês entrarem aqui, falar um pouco do nosso setor mais uma vez, que foi super atingido. Eu quero falar dessa PL 3968, que é um afrontamento para todos nós artistas. Eles estão tentando não pagar as pessoas de hotel e outras entidades também, de hotelaria na verdade, e outras entidades não pagarem o que a gente tem como direito, como compositor, como intérprete. Então é super urgente a nossa causa e a gente precisa do apoio de vocês. Fora isso, o Spotify não está mais com a gente, mas o Juntos pela Música continua. E eu vou colocar aqui, inclusive, fixar os Juntos pela Música sensacional, que tem feito a diferença na vida de vários artistas, né? Que estão passando por necessidade nessa pandemia. Então a gente precisa que vocês continuem colaborando aí, porque já fez muita diferença na vida de mais de mil compositores e intérpretes, desde o começo dessa pandemia, desde o início dessa ação, e foram arrecadados mais de um milhão e setecentos mil reais. E isso com muita ajuda de vocês. Hoje, eu tenho o prazer de receber uma tremenda artista. Eu estou super feliz em poder estar com ela, a gente poder conversar sobre muitas coisas legais e algumas coisas, inclusive, incomuns, né? Incomuns que a gente tem. E daqui a pouco eu vou receber, porque eu quero que vocês cheguem um pouco mais pra ela entrar de vez aqui e falar com a gente. Hoje é um dia muito bonito, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu chamar esta mulher maravilhosa. Ela já está aqui quase chegando aqui com a gente. Gente, que legal que ela aceitou meu convite! Que demais! Sua linda! Meu amor! Que prazerzão! Como é que você está? Eu estou ótima, né? A gente falou um pouco antes, inclusive, né? Em como estávamos nessa loucura toda. Mas, em primeiro lugar, quer dizer que eu sou muito sua fã. Você é muito maravilhosa. Eu também sou sua! Você arrasa demais, assim. E eu gosto muito do seu lado empoderado. Eu gosto muito da sua dança. Da sua forma de se expressar como artista, né? E dessa beleza toda, né? É tão legal, assim. E eu gosto muito que, apesar da nossa diferença toda, que eu venho de outra geração, eu me sinto... Eu vejo um espelho. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Muito bom. Já começamos de emoção, meu Deus. Obrigada! Nossa, muito honra ouvir isso de você. Obrigada. Linda! Linda! Antes de começar a fazer as perguntas, que eu também não quero ficar perdendo muito tempo, eu queria saber o seguinte. Vestatilidade... Aliás, eu não quero saber o que eu ia falar. Vestatilidade, carisma, dança, empoderamento, feminismo. Lele é uma artista especial dentro do cenário da música brasileira. É mestre na dança, cantora e atriz. Autêntica, ela propagou e propaga ainda mais o funk e o pop, que balança e mexe com a gente. E a gente adora! Então, Lele, seja muito bem-vinda à nossa janela OBC! Agora sim! Pronto! Tá dada largada agora, pra altos papos. Ai, obrigada! Eu fiquei até tipo... Ai, meu Deus! Nossa, eu queria muito te entrevistar e faz tempo. Aí, como temos o nosso amigo em comum, né? O André. O André é um beijo! Que fez essa doente! André é maravilhoso! E ele super assim, não, imagina! Lele vai adorar! Não, vamos nessa! E tal, não sei o quê. Eu falei, André, então me ajuda. Faz essa pronte! Aí ele falou, é pra já! E tipo assim, tudo imediato, né? Ele é muito rápido e muito cool. Então, foi ótimo, assim. E você linda que tá aqui com a gente agora. Ele é o seguinte. Queria saber da sua quarentena que a gente começou a falar ali. Você vê que, tipo, eu falei, não, peraí. Não fala, que eu quero saber ali na live pra gente dividir com todo mundo. Quero saber como tá a sua quarentena, como você tá se sentindo. O que você tem feito. E, obviamente, eu queria que você falasse daquelas sabotagens. Vou deixar agora aí, na sua mão. Me conte! Paula, eu acho que desde o início até agora, eu já tive várias etapas, sabe? De isolamento, de autoanálise, de... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quem eu sou agora? Como é que vai ser minha vida agora? Sabe? Eu acho que foram muitas perguntas até aqui, assim, sabe? E nem todas eu tive as respostas, mas as perguntas me fizeram refletir. Que eu acho que é o mais importante, sabe? Mas eu acho que agora, em relação... Principalmente a minha auto-sabotagem, que foi o que a gente começou a falar. E você falou, não, vamos falar isso lá na live. Eu acho que eu já tô aprendendo a lidar com isso, sabe? Não era uma coisa que... Por mais que eu soubesse e tivesse ferramenta pra isso, pra não cair nessa auto-sabotagem, eu ainda assim caía, assim, sabe? Ainda assim acontecia. O que seria auto-sabotagem, pra gente entender, assim? Eu acho que cada um tem o seu jeito de se auto-sabotar, né? Eu, tipo... Às vezes as coisas já estão prontas, já estão aqui pra mim. Só fazer acontecer. E eu sempre coloco um empecilho. Procurar um defeito pra não colocar pra frente, pra não fazer acontecer, sabe? E eu tava vendo isso em relação às minhas músicas, às minhas artes, sabe? E agora eu tô, tipo, assim... Mano, não tem nada que me impeça de lançar essas músicas. Mano, não tem nada que me impeça de fazer o que eu quero, sabe? Então... Mas eu acho que pra ter essa confiança hoje, eu tive que parar pra lidar com isso. Sabe? É porque eu acho que como a gente tava num ritmo muito frenético de bora, 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 bora trabalhar, a gente passava por cima dessas coisas, assim, sabe? Desses sentimentos. E pelo menos é o que tava acontecendo comigo, sabe? E aí, hoje, eu já começo um negócio e falo... Ih, auto-sabotagem. Deixa ela aí que daqui a pouco ela vai embora. Amanhã é outro dia. Amanhã nem vou pensar assim mais, entendeu? Então eu tô dando... Por incrível que pareça, eu tô dando menos valor, menos importância ao que eu tô sentindo agora, sabe? Essas coisas à flor da pele. Eu já sei que realmente faz parte do isolamento, faz parte do processo. Não tem problema nenhum estar sentindo as coisas à flor da pele. Amanhã é um outro dia, sabe? Então é isso, assim, sabe? Eu tô... Acho que eu realmente agora já tô conseguindo lidar um pouco mais com isso. Eu achei incrível o que você falou sobre o lance da gente ter medo, né? A gente tem medo daquilo que, inclusive, a gente pode fazer, mas a gente tem dúvidas sobre o nosso... O nosso... Como é que eu vou dizer assim? Essa nossa competência em determinado lugar, né? Por exemplo, composição, entendeu? Caramba! E como as pessoas vão receber... Será que eu vou passar vergonha? Será que é bom vergonha? Eu... Olha... Então, foi muito legal. Porque sempre tem músico, artista, né? Intérprete e gente que vai... Vai ter que colocar a cabeça pra fora uma hora que tá aqui com a gente. E é super importante também a gente entender que isso é normal. Por exemplo, quando eu li que a Ella Fitzgerald era uma cantora super insegura, eu falei, então tá. Então, tudo bem, entendeu? It's okay! Porque tem horas que a gente duvida, obviamente, da gente. E eu acho que isso é normal. Então, é muito legal. Por isso que eu perguntei, o que seria a autosabotagem, né? Então, é muito bom. E eu acho que esse processo também, talvez não faça nem só parte da pandemia. Ele faz meio parte da vida. Vão ter pensado que não vai estar acontecendo nada. E a gente tipo, caramba, será que será? Mas ou seja... O melhor é a sua conclusão. Tipo, o que que me impede de fazer isso? De cara é isso, sabe? Aí depois, a montanha russa, tudo bem. A gente vai deixando ela caminhar. E uma hora a gente também segura pra gente. Lele, como é que foi a sua infância? Você é carioca? Em que momento a música e a dança, né? Entram na sua vida? Olha, a minha família, ela, de uma certa forma, todos sempre tiveram muito ligado à música e à dança. Pelas histórias que eu ouço da minha avó falando que meu tio adorava Michael Jackson e ele imitava igualzinho o Michael Jackson. Ah, minha avó, todo final de semana, tava na quadra do Salgueiro, que ela morava lá. E ela gostava de samba. Ah, porque minha mãe tava sempre no Country Club, fazendo o A lá do A lá do B. Então, assim, tem todas essas histórias em relação à dança e à música. E eu acho que eu cresci no meio disso. Eu acho que ninguém quis seguir nada profissionalmente. Não sei se não quis ou não teve oportunidade. E aí a gente tem aí as duas coisas que realmente fazem parte da nossa realidade. Só que eu, assim, eu fui criada dentro da igreja. Então, eu também tive essa conexão com a espiritualidade no meio da dança, no meio do canto. Então, eu sempre fui muito conectada com a dança e o canto de fato. Depois, eu conheci o Passinho, que foi um movimento que eu fiquei alucinada. Falei, ah, eu quero aprender isso. E foi meu irmão de criação que me ensinou. Então, eu acho que tava tudo interligado, né? E eu vi a possibilidade de fazer isso. Porque eu gostava muito, assim, sabe? Eu corri muito atrás de fazer isso profissionalmente. As coisas foram acontecendo também. As pessoas foram aparecendo. Eu sempre tava caçando lugares pra ir. mesmo se eu não fosse pra ganhar nada. Eu queria aparecer. Eu queria estar, entendeu? Adoro! Eu queria estar. E aí, eu fui isso. Acho que, de fato, eu me joguei mesmo na vida sem aprovação mesmo da minha mãe e da minha avó. Porque elas tinham muito medo, né? Hoje, eu entendo que era uma preocupação, né? Antigamente, eu achava que era... Ai, implicância. Uma chatice. Antes era só uma chatice. Implicância. Aí, eu deixo fazer o que eu quero. Agora, eu super entendo que, enfim... Eu não tive nenhum lado paterno da situação. Eu tive um tio que me criou, que foi incrível. Mas, a maioria da minha criação foi por mulheres, né? Minhas duas avós e minha mãe. Então, ali, tinha que realmente pegar firme comigo. E eu era muito abusada, sabe? Tipo... Ah, você não vai deixar, mas eu vou fazer. Não interessa. Então, acabava que eu carregava a minha mãe também comigo, minha avó. De tanto que eu batia de frente, assim, de querer o que eu queria mesmo, entendeu? E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Eu fui conquistando, junto com as pessoas que foram aparecendo na minha vida. E aí, elas começaram a compreender que era isso mesmo, assim, sabe? Tipo, não. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Esse é o caminho dela. E me fala uma coisa, Lele. Quando você... Você coloca pra fora essa sua paixão pelo passinho, né? Que você ficou alucinada e tal. Você já tem essa ideia de montar o Dream Team do passinho? Como é que é isso? As pessoas te veem, vocês se encontram em algum lugar e todo mundo pensa, caramba, a gente tem que estar junto pra poder montar um grupo. E como é que foi isso? Assim, dentro do movimento, sempre existiu um desejo, um sonho, de todo mundo que faz parte do movimento, de levar o passinho pro mundo, assim, sabe? Então, quando aconteceu a batalha do passinho, tava lá, eu competi em duas favelas e tal, fui vista, e não sei o quê. E depois, logo depois, eu fui chamada pra fazer o Aperto Play, que era aquele clipe, né? O oficial da Copa. O clipe da Copa do Mundo? É. 2014. Isso. Ali, quase todo mundo se conhecia, só que a gente já se conhecia por internet, porque a gente já batalhava por internet, então a gente já sabia quem era quem, só que não necessariamente a gente se conhecia pessoalmente, entendeu? Então, a decisão de, a ideia de montar o grupo Dream Team do Passinho foi do Rafael Dragô. Ele falou, ah, vocês são uma espécie de Dream Team do Passinho depois que a gente, que ele selecionou a gente pra fazer o, o clipe da Coca. Entendeu? E aí, fez muito, muito, muito sucesso. A gente não, nem, tipo, ah, tava preocupado com isso, era mais um job, né? Tipo, ai, que bom esse job aqui, vou ganhar meu dinheirinho e depois vou seguir minha vida. Só que fez muito, muito sucesso, acho que pela escolha certa. Sim. Pela sintonia. E aí, a gente decidiu virar um grupo. Ele falou, e aí, o que vocês querem? Ah, eu quero ganhar a vida também com isso. E foi, e aí ficamos seis anos juntos. E aí, depois, a gente, cada um seguiu o seu rumo. E, e nesses seis anos juntos, tiveram momentos muito marcantes, né? Porque, muitos. Ainda, ainda juntos, vocês participam do Rock in Rio com a Fernanda Abreu? Aham. Sim. E aí, depois, tem a Lisha Keys, né? Tipo, pelo amor de Deus, eu vi esse dia, eu fiquei tão chocada. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vendo esse encontro tão especial. E o mais legal é a sua naturalidade, assim, né? Você sempre chamou muita atenção, né? Pela forma de dançar, pela beleza, pela singularidade e tal. Mas eu ficava vendo as caras, eu vi hoje de novo, pra lembrar. Eu falei, gente, que incrível. E uma deusa rainha, que pra quem gosta de música negra, a Lisha Keys, é um ícone. Como é que foi isso pra você? Eu cresci vendo a Lisha Keys, porque eu comprava no camelô, aquele tracks. Você lembra, na época de 2000, ali, o hip hop? E aí tinha aquela época ali e tal, não sei o quê. Aí eu ouvi, eu cresci ouvindo a Lisha e eu nunca nem pensei que um dia isso poderia acontecer. É, mas aconteceu. Como foi esse convite? Conta pra gente. Conta, conta os bastidores disso. Nessa, nesse mesmo ano, eu fui convidada pelo Multishow pra ser apresentadora. É, e fazer o... Do Palco Sunset. Do Palco Sunset. É. Aí, eu tive essa experiência no Rock in Rio. Eu já tinha tido a experiência antes com a Fernanda Abreu, quando eu tive o passeio no Palco Sunset. Só que como apresentadora foi a primeira experiência ali. E aí, no meio disso, eu lembro que eu tinha algumas diárias, outras diárias, não, eu não tava. E nessas que eu não tava, eu viajei pra fazer show com o Dream Team, acho que em Brasília, se eu não me engano. E aí, eu recebi uma ligação da Paula Lavigne, do nada. Aqui é a Paula Lavigne, tudo bem? Eu te conheço. Tudo bem, eu conheço. Você é articuladora do Brasil, desculpa, né? Ela é a grande mulher. E aí, eu falei assim, aí eu, num instante, eu parei pra pensar assim, meu Deus, por que a Paula Lavigne tá me ligando? Mas tudo bem, né? Eu vou deixar. E aí, ela falou, olha, a gente teve um encontro aqui com a Lisha e tal, não sei o quê, e ela queria muito fazer uma homenagem ao Brasil, ela queria muito uma mulher que representasse o Brasil. E a gente falou de você, que não sei o quê. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu falei, a gente tem tanta gente, mas tudo bem. Eu falei, eu recebo essa benção, tá ligado? Aí eu falei assim, não, mas o quê? A Lisha quem quis? Ela, não é a Lisha quem quis. Ela disse assim, eu falei, não. Aí eu falei assim, cara, tudo bem, por mim tudo bem, só fala com a galera do meu escritório. Aí eu mandei o número pra combinar direito, mas, pô, pra mim vai ser uma realização de um sonho. Aí, tá bom, Leleta, não sei o quê, tudo bem. Desligou o telefone, eu fiquei muito viajando, eu falei, a Paula tá maluca, cara, tipo, não é possível, sabe? Mas aí, sabe, quando você deixa pra Deus, tipo, ah, traga pra Deus, isso ia acontecer maneiro, continuei vivendo a minha vida. Aí, não sei o quê, só sei que fechou, ela gostou muito do, ela viu o, um clipe nosso, se eu não me engano, e aí, apresentações também, ela ficou super apaixonada e chamou a gente pra fazer uma performance com ela lá. E foi incrível, foi demais. E aí, quando fechou, falou, não pode falar nada porque é surpresa, e aí eu falei assim, beleza, não vou falar nada porque eu sou muito boa em guardar segredo. E aí, no mesmo dia, eu fui cobrir o Palco Sunset e eu não podia falar nada pra ninguém, sabe? E aí, quando acabou a minha diária, eu saí correndo do Palco Sunset pro Palco Mundo, chego no Palco Mundo me vestir, eu não sabia coreografia, os meninos me passaram cinco minutos antes de entrar no palco, e aí, eles não tinham encontrado com ela, eu também não, e aí, quando a gente subiu no palco, eu lembro que a produção virou pra mim e falou assim, você tá preparada? Eu falei, meu filho, eu tô sempre preparada. Não vem perguntar se você tá preparada. Amo, sensacional. Sabe? Aí eu falei, não, isso aqui é a realização de um sonho, mas é mais um trabalho que eu tenho que fazer direito. E aí, quando eu subi, quando ele falou, vai, eu subi, e aí foi quando todo mundo começou a gritar, os meninos vieram atrás, todo mundo começou a gritar, e eu, tipo assim, vindo de frente pra lista, eu falei, gente, isso parece uma loucura, isso é um sonho isso aqui. E aí fui, vivi aquele momento, aí teve uma hora que eu não aguentei, abracei ela, e aí, depois, ela ficou muito feliz, porque era, era, era um time, depois ela, no meio do, da apresentação, ela pediu pra, pra dar, fazer mais um compasso e tal, não sei o que, porque ela tinha gostado, e foi o nosso primeiro encontro ali, foi no palco. E aí, depois disso, quando acabou a apresentação, a gente saiu do palco, aí a gente foi pro, pro backstage, a gente conversou, ela foi muito, muito carinhosa, ela é aquilo, e mais um pouco, assim, sabe, e o filho dela super fofinho, querendo aprender o passinho, assim, sabe, e aí eu lembro que, no meio do processo, conversando com ela, ela perguntando a nossa vida, tinha uma pessoa que tava traduzindo, e a gente falando o que que a gente fazia, e tal, não sei o que, eu olho pro lado, quem vem na nossa direção, Justin Timberlake, pra entrar no palco, ela foi, nossa. Oh my God, caramba, você falou, gente, que momento é esse que eu tô vivendo? e... Uma maluquíssima. Travou, travou, travou. Você... Travou. Voltou agora? Voltou, voltou. Ouvindo? O que eu acho muito legal, é que você é muito corajosa, né, e você é muito segura, e muito determinada também. Isso, isso são características particulares suas. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo é assim também. Em geral, algo assim, tá cheio de artista tímido, que treme antes, que treme durante, ou então só se transforma no palco, e você já chega, entendeu? E ao mesmo tempo, muito leve. Então, eu li que você, quando resolveu seguir sua carreira solo, você fala, eu vou ser eu mesma, só que melhorada. É isso? Sim. 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 Exatamente isso. Adoro suas frases, assim, sabe? Eu li uma frase, esses dias, se eu não me engano, é do Nietzsche, que ele fala, torna-te quem és. Sabe? eu acho que é isso, eu acho que não tem que ser outra pessoa, eu acho que cada um tem a sua particularidade, assim, e tem que viver isso da forma mais plena, mais corajosa possível, porque não somos iguais, sabe? Eu acho que esse é o que é o bacana, que é o legal. Por ser diferente de você, eu posso aprender tanto com isso, sabe? a sua visão de ver o mundo, como você age, como você pensa, eu acho que é isso, assim, eu acho que o grupo, ele me ensinou muito isso também, me ensinou a trabalhar em grupo, a ouvir, a ser compreendida também, quando for necessário, abrir mão, trabalhar de uma forma coletiva, e hoje, eu estava fazendo uma live semana passada com a Dr. Barbosa, a gente está falando sobre isso, assim, hoje, por mais que eu não trabalhe, não esteja em um grupo, eu tenho uma equipe, então, eu acho que é isso, assim, a gente vai estar sempre trabalhando de uma forma conjunta, assim, sabe? É parar realmente para ouvir aquela pessoa que trabalha naquele cargo, ela vai saber bem mais do que eu, do que é melhor, no cargo que ela faz, sabe? Na profissão que ela faz, sabe? Então, eu acho que é isso, eu na minha música, ninguém mais do que eu, sabe? Mas o que é melhor para a minha música, então, eu acho que é isso, é ser quem eu sou, é um pouco dessas coisas, sabe? É também ouvir o outro, poder aprender com isso, entendeu? O Leilene, me fala uma coisa, quando você ainda fazia parte do grupo, em geral, o cenário, na verdade, da música é machista, né? Ele, mesmo havendo mulheres, quem assina ainda são homens, em geral, né? Quem assina para o outro ser. Então, eu queria saber, você ainda, dentro de um cenário que você chega, que tem a ver com o funk carioca, que também é machista, entendeu? Como todos os outros lugares, né? Da música. Mas como é que foi para você se impor, se colocar? Como é que é esse lugar? Porque você é uma pessoa, você já é líder de natureza, então isso é impactante para os meninos, no caso, né? Como é que foi para você esses seis anos, né? Se colocando como essa mulher empoderada e sabendo o que quer num cenário masculino? Difícil? Imagino! Imagino! Um ano por dia! Foi bem difícil! Inclusive rolava competição entre a gente ali no meio, né? Mas eu acho a competição super saudável no sentido em que a origem do passinho era a competição, entendeu? Entendi. Então, eu, de uma certa forma, vim da competitividade, sabe? Então, eu sei lidar com a competição, seja ela masculina, seja ela feminina, seja ela qualquer coisa, mas a maior competição não era com eles, eu acho que tem, eu acho que é esse lugar, assim. A minha maior competição é comigo mesma, então, por mais que alguém esteja competindo comigo, eu não sei se eu vou estar prestando atenção nisso, porque a minha competição é comigo pelo fato de estar sempre tentando melhorar o que eu faço, sabe? Tentando me superar nas minhas dificuldades, sabe? Isso o passinho me ensinou muito, porque se você faz uma disputa aqui, agora, e tem mais 30 desafios para fazer, eu preciso trazer, em cada desafio, eu preciso trazer uma coisa nova, uma coisa diferente para eu me superar para chegar até a final, entendeu? Então a vida para mim é a mesma coisa, sabe? Não importa quem está competindo comigo, o cenário é masculino, mas eu não estou nem prestando atenção nisso, eu quero fazer, eu quero ir, eu quero estar, eu quero me superar, e aí quando eu vejo, eu olho para trás e falo, caraca, eu fiz isso mesmo, né? Porque você começou a falar no início, eu falei, meu Deus do céu, e aí quando a pessoa fala, eu me dou conta, mas na verdade eu estou sempre nesse ritmo de estar competindo comigo mesma, sabe? Porque eu acho que foi essa essência que eu aprendi. Ao mesmo tempo, isso é bom, é bom para o trabalho, mas tem um problema de nunca estar satisfeita, e aí eu preciso ter um pouco de cuidado com isso, sabe? Tipo, até onde a minha insatisfação me faz bem, sabe? Com o meu trabalho, com as minhas conquistas, até onde eu vou estar olhando só para frente, entendeu? E aí quando, de vez em quando, dá a parada, tipo, não, olha o que eu já fiz, pô, olha a minha família, olha os meus amigos, pô, eu gosto dessa vida aqui também, poder aproveitar isso, assim, sabe? Eu acho que eu estou sabendo lidar com isso agora também, entendeu? Tipo, é muito bom mirar na frente, é muito bom ser competitiva comigo mesma, mas eu também preciso dar valor mesmo ao que eu tenho, ao que eu já tenho, ao que eu sempre tive, entende? A gente tem uma coisa em comum também, fora tantas outras, que é o fato da gente admirar demais, curtir demais, o Michael Jackson artista, né? Que depois daquela confusão toda, eu fiquei com mil, mil, mil sensações sufocantes, assim. Sim. Tantas acusações que tiveram, que foi um pouco angustiando antes para mim, mas o grande artista dançando daquele jeito, com essa carreira maravilhosa, pensando nele nos cinco anos de idade, Jackson 5 e tal, é um acontecimento. Aí eu quero saber em que momento você se apresentou fazendo aquela coreografia do Jackson 5 e entrando nessa magia da soul music dos anos 70. Quando foi que aconteceu aquela apresentação incrível? Então, aquela apresentação foi de um projeto que quando a gente estava, quando a gente ainda era Dream Team, a gente pensou em fazer um musical, um super musical, do tipo Dream Team do Passinho Canta e Dança Jackson 5, meu nome. E aí eu acredito também que era um projeto para eu poder também explorar mais o meu lado musical, do canto, das possibilidades do que eu poderia fazer com talento e tal. E também de viver a nossa inspiração maior, que para mim sempre foi o Michael. Eu acho que os meninos também, eu posso falar pelos meninos assim, a gente sempre falava muito, a gente, toda a coreografia de clipe tinha referências. E aí foi um processo bem louco, bem dolorido assim, porque... Ah, vamos fazer Jack Soapai, maneiro, mas quem vai ser o Michael? Sobrou para mim, Você, óbvio, claro que é você. Mas é o Michael. Essa pergunta não deveria nem existir. Aí eu falei assim, ah, então maneiro, eu que vou ter que aprender as músicas todinha, inglês para caramba, porque eu não falo inglês, né? Ah, vou ter que ascensar e aprender e tom para lá e tom para cá, faz aula de canto aqui, faz aula de dança ali. Enfim, só sei que todo esse processo pesado e dolorido serviu muito para a minha vida, assim, sabe? Depois desse musical, eu virei uma outra artista, uma outra cantora, Enfim, ali, em vários momentos, eu sentia muito uma ligação, uma presença. Caramba! Do Michael assim, sabe? Era muito louco. E em vários momentos também me emocionava no palco pelo fato de lembrar do meu pai, que era I'll be there. I'll be there, para mim, quando chegava I'll be there, falar, mano, aqui eu vou chorar, e é isso, assim, eu acho que fazer esse musical também me conectou muito com a música da alma, assim, sabe? Como é que está, como é que é para o artista estar plenamente entregue no palco, entende? Sendo visto de uma forma vulnerável, sabe? porque eu sempre também tive a minha referência em relação à Beyoncé pelo conjunto, pelo conjunto inteiro, assim, eu sempre tive uma referência muito grande em relação a ela. Só que você olha para a Beyoncé, não vejo isso problema não, eu acho que ela fez isso muito bem, sabe? Você vê uma pessoa inabalável, sabe? E aí, isso eu aprendi desde nova, só que com o processo de Action 5, eu tive que desconstruir essa coisa inabalável, sabe? E aí, eu falei, caraca, mano, aqui é um outro lugar, aqui é um lugar mesmo do tipo, ó, sou isso aqui, os defeitos são esse, sou fraca, e é isso mesmo também, sabe? Não sou forte o tempo inteiro, sabe? Então, foi um outro lugar, um outro processo. Então, com esse musical, eu pude aprender muito, e eu também pude entender muito onde estava o coração do Michael em cada música, assim, sabe? Que lindo tudo isso! Exatamente! Eu fui cara... É um mergulho, um mergulho muito único, né? Às vezes, você passa a vida sem sentir isso. Então, você foi para um lugar, assim, de um... de um descobrimento e de um autodescobrimento, né? de emoção, assim, dessa linha tênue, né? Do, tipo, desabar ou não como artista, né? Tipo, expor, expor exatamente aquilo que está acontecendo dentro de você ou não, que é muito especial, assim. E foi muito legal, né? Eu vi em alguns momentos, assim, e eu fiquei muito impressionada e achei também muito ousado, né? Porque quando o lance é muito grande, muito bom, é muito difícil. E vocês tiraram de letra e você tirou de letra, assim. Agora, só para o povo ficar triste, para as pessoas não ficarem tristes, canta um pedacinho para a gente do que você quiser desse momento Jackson 5. Um pedacinho do que você quiser. Lá vai eu, lá vai eu, mostrar para o povo. Se você quiser. Lógico, vai ser um prazer. Eu amo essa música. Se vocês puderem, se vocês souberem, cantem comigo, por favor. Tão, 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 you and I must make a path, we must bring salvation back. Olha que saudade. Where there is love, I'll be there. I reach out my hand to you. I have painted all you knew do. Just call my name. I'll be there. If you should never find someone new, I know he better be good to you. Cause if he doesn't, I'll be there. So I say, don't you know, baby, yeah, yeah, I'll be there. I'll be there. Just call my name. And I'll be there. Be there. Arrasou! Amei, amei. E eu senti, eu senti essa emoção, sabia? Eu sempre, eu sempre penso que o artista que também consegue transmitir essa emoção, ele pega as pessoas pelo coração, sabe? E aí, essas pessoas, em geral, elas vão te acompanhar pro resto da vida, assim, porque elas viram outra coisa em você, assim. Super bonito, amei, amei, amei. falando ainda de referências Black, quando você se apresenta já em carreira solo no Rock in Rio, eu também li que você quis trazer todas as referências, ou quase todas, às vezes não cabe, né? As referências Black, às vezes não cabe. O que você tem na vida, assim. Então, eu vi que tinha James Brown, entre outros, assim, conta pra gente desse momento Rock in Rio solo que você já tinha se apresentado em Portugal e já, assim, sendo carreira solo e com essa atitude Black, assim, sabe? Eu sou preta e a música que eu vou fazer é uma música preta, entendeu? Porque é isso que eu sinto, é isso que eu vivo. Fala pra gente um pouco sobre tudo isso. Foi muito doido, porque quando o Zé Ricardo, me mandou uma mensagem, depois ele me ligou, ele falou, cara, eu quero te fazer um super convite. Eu falei, ai, meu Deus. Falei, fala, Zé. A gente tinha tido experiência, né, com a Fernanda, e aí ele falou, eu quero te fazer um super convite de você abrir o Palco Sunset nesse Rock in Rio. Aí eu, primeiro eu fiquei muito gelada, depois eu falei assim, não, vamos embora, quero, com certeza. Mas aí, depois que eu desliguei o telefone, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É só isso que eu pensei. E aí, eu acho que depois de um tempo eu tentando ver moldes e ideias para fazer o show, eu falei, cara, é muito mais simples. Ali é a oportunidade, a possibilidade de mostrar quem eu realmente sou. Quem é a Lilê, quem é a Alessandra, quem é a Negra Braba, o que ela escuta, o que ela vive, o que ela pensa. E eu falei assim, é isso, partindo desse princípio, aí eu comecei a fazer, montar o show, entendeu? E aí, eu tive uma equipe muito incrível e a própria ajuda do Zé, eu falei, Zé, eu estou pensando aqui nesse repertório, o que você acha? Ele falou, eu acho isso, não sei o que, não, não, não. O Zé é ótimo. O Zé é maravilhoso. É um tremendo diretor e ele é super sincero, é cheio de ideia, ele, assim, dá para confiar, se ele falasse, joga que eu estou aqui, vai dar certo, bora. E ele te deixa super livre, super à vontade para você exercer o que é o seu melhor, que é ser artista, sabe? Ele é um artista, ele sabe o que é isso, sabe? E eu tive esse abraço dele, assim, mas ao mesmo tempo, ele falou, eu acho isso tal, deu alguns toques e me deixou fazer o meu show, montar minha banda e não sei o que, bailarinos e tal. E aí acabou que o show foi um dos melhores shows da minha vida, se eu não posso dizer o melhor, porque ali realmente eu me mostrei quanto pessoa, quanto artista. Teve, sim, várias referências, como James Brown, Diana Ross, Gilberto Gil, enfim, funk, teve funk, teve Renan da Penha, teve, enfim, teve minha música, Negra Brava, teve tudo, teve rap, teve funk, teve soul, teve trap, teve tudo ali, porque eu acho que realmente é isso que são minhas referências, eu gosto muito de um momento ali que é da década de 60, 70, a black music ali é uma coisa que me apaixona demais, 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 e aí eu trouxe isso também em relação a protesto, né, porque tem uma música do James Brown que se chama, que ele regravou, né, This is a Man World, e aí, como isso não, eu já não penso assim, e aí eu falei assim, cara, eu posso receber muitas críticas em relação a isso, porque é o James Brown, mas o mundo mudou, e é isso que eu vou dizer, sabe, e aí eu faço uma desconstrução da letra This is a Man World, e eu faço This is a Girl World, e aí eu coloco a mensagem de Marielle ali, que foi o momento mais emocionante do show, e eu pude viver ali intensamente quem eu sou mesmo, assim, sabe, e esse processo do Rock in Rio me mostrou o que eu nunca deveria ter duvidado, que é de seguir a minha intuição de verdade, de seguir o que eu quero fazer de verdade, e por mais que apareçam coisas que vão dar errado, algum empecilho, eu preciso estar focada naquilo que eu realmente quero, assim, sabe, e o Rock in Rio me ensinou isso de fato, porque ali eu falei, ou é tudo ou nada aqui, entendeu? Foi incrível, agora que você falou do momento Marielle, assim, eu lembro exatamente aquele cenário, né, Marielle, você, e é muito bacana porque você tem esse discurso, né, muito natural, e isso antes, do George Floyd, antes de tudo, mas no processo Marielle, e eu acho que, sei lá, quando eu te vejo é exatamente isso que eu vejo, então, o que você tenta mostrar é exatamente o que eu vejo, sabe? Agora, você é a nega brava? Sim. Perfeito! Sim. Sim. E a nega brava, que obviamente sabe muito bem o que é, quando está no túdio, como é que funciona? Você vai lançar um trabalho novo, né, está no caminho ou está pronto? Está no caminho. Está no caminho. Está no caminho. E você escreve também, né, você está compondo junto com os meninos e fazendo parte de tudo. É bom que eu sei muito da sua vida, né, porque eu também estou perguntando coisas para o André, assim, né? Ah, ele é criança! André, um beijo, meu amor! mandou isso, ela é demais! E é muito bacana porque ele estava comentando que você participa de cada detalhe do disco, né? Você chegou sabendo o que você queria e é o que você falou que é muito importante para todo artista. Ninguém melhor que você sabe o que é melhor para a sua música. E é muito importante que a gente sempre coloque para fora quem a gente é. E às vezes é difícil isso. Eu estava com a Majur, como é difícil a gente chegar nesse lugar, né? Eu estou colocando isso aqui para fora porque isso aqui sou eu. Porque a gente tem milhares de ideias e às vezes as pessoas também não entendem as nossas ideias. Então, é difícil chegar naquele lugar. Cabeça de artista é foda. É. E aí você dá a diferença, mas aí as pessoas estão pensando em outras coisas e elas seguem o caminho delas e não o seu. Mas eu estou sentindo que você está muito plena do que você quer, assim. E dominando cada vez mais esse lugar, né? Que é criar. Criar para você mesma, né? Que é muito difícil, sim. Então, me conta sobre o estúdio, sobre esse momento e quando vai sair e qual é o caminho desse disco. O que você vai mostrar para a gente? Olha, assim, em relação ao estúdio, eu tive muita sorte de ter encontrado o Brother, que é o Pedro Brother, que trabalha também na Hit junto com o André e com o Alice. A gente se conhecia há muito tempo. Ele praticamente foi a pessoa que me criou em relação à música. e o Rafael Maik também, que teve um papel super importante no meu encontro com a música, que sempre tirava coisas, coisas boas, coisas que nem eu percebia que tinha. Ele, cara, olha isso aqui, você faz isso. Não sei o quê. Não, não, não. Eu falo, caraca, é mesmo, não. Então, eu acho que quando se fala de estúdio, você fala de amigos. Você fala de pessoas onde você não tem vergonha de falar alguma coisa, de pessoas que você não tem vergonha de se mostrar, de contar o que aconteceu na sua vida para isso virar uma música. Então, eu tive muita sorte mesmo, assim, de ter conhecido essas duas pessoas que hoje talvez essa minha total confiança em relação à minha música. E é impressionante como nada, nada na minha vida eu sou tão confiante quanto a minha música. Nada, nada, nada. Eu acho que a minha música realmente é o único lugar que eu falo. Isso aqui eu tenho absoluta certeza, assim, sabe? Pessoas também, quando eu atendendo no estúdio, eu gosto muito de ouvir as pessoas. É claro também que eu gosto também de me jogar com outros produtores, outros compositores para saber o meu outro lado, qual o meu outro lado também em relação a essas pessoas, como eu posso me conhecer através dessas pessoas, porque pessoas diferentes também trazem um ar diferente e você começa a escrever diferente, você começa a pensar diferente, ir num lugar que você nunca foi, sabe? Então, eu gosto muito de fazer isso, mas estúdio para mim também é um lugar de encontro de vida, encontro de universo, assim, sabe? Eu nunca... É muito difícil eu chegar num estúdio fazendo já uma música, sabe? A não ser se uma música, ah, isso aqui é para uma publicidade tal, está mais rápida, porque existem vários tipos de música, sabe? então, mas a música que eu gosto mesmo de trazer... Espera aí, vou. Está me ouvindo? Voltou, voltou, voltou. Oi, Lele, alô, Oi, está voltando, isso, voltou. agora estou aqui, estou aqui. Está, voltou já. Mas a música que eu gosto mesmo, assim, de tipo, ai, é uma música que eu quero me divertir, é uma música que eu vou gostar de ouvir para o resto da vida, eu sento, converso com as pessoas e gosto de conhecer as pessoas com quem eu estou trabalhando, entende? E aí depois fazer uma música em relação a isso, sabe? Mas eu amo estúdio, se eu pudesse, eu morava no estúdio todos os dias. Não, é incrível, né? E quando você tem, como disse você, tempo e amigos, o negócio vai nascer de um outro jeito, assim, porque você estava realmente livre, né? Totalmente, assim, podendo mergulhar naquela história e é difícil isso, é difícil e que bom que você tem essa turma, né? Porque já vi que, assim, é uma turma que vai percorrer vários momentos com você e aí você tem outra ideia, você também vai compondo no decorrer do tempo, né? Necessariamente não precisa ser ali já no ato de fazer, né? Tem uma coisa que o disco vai acontecendo. Quando sai o disco? Não sei. Adoro. Até porque a gente está na pandemia, né? Tem muita coisa envolvida, assim, né? Tem muita... Olha, Paula, esse disco está para sair, ó. As pessoas já estão de saco cheio de falar sobre isso, eu também já estou. Aí o Zoto fala, eu não aguento mais, meus fãs, eu não aguento mais esperar esse disco estar fazendo a Rihanna, estar fazendo o Marechal, não sei o que, nananá. Gente, ele só pode sair quando tiver que sair. Exatamente, é isso que eu falo. Não tem jeito. Disco, é engraçado que, tipo assim, o disco, ele é muito louco porque a cada tempo que passa, ele vai virando uma outra coisa também. É verdade. Entendeu? E aí, eu falo, não, gente, eu acho que o disco realmente só vai sair quando ele quiser sair. Tipo, eu não tenho nenhum, nenhuma autoridade em relação a isso. Acho que o meu papel é deixar ele pronto, entendeu? E aí, quando ele quiser, ele sai, sabe? Mas eu acho que é isso. Bom, que bom que você tem essa liberdade e esse lance dele, ele vai se modificando no decorrer. É muito bacana também, justamente, quando você está com esses produtores amigos porque você fala, hum, vamos fazer outra, vamos mudar aqui. Não estou mais sentindo isso, né? Esse improviso formal é muito bom, assim. Eu digo isso porque nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Então, quando você tem, você tem que mesmo, tipo, aproveitar porque eu acho que, assim, o que vai dar certo vai ser muito bom com esse caminho que você encontrou. O certo vai ser muito certo, sabe? Não tem... É muito legal quando você termina um disco e fala assim, tudo que eu queria tá aí, eu dei o meu melhor, eu posso dormir em paz, eu vou gostar de ouvir isso, de morrer, eu vou levar, sabe? no peito, tipo, esse é meu disco, então, muito bacana. No processo, e é engraçado, só mais uma coisa, no processo é engraçado porque eu e Brad, a gente tem essa coisa do ele na produção, ele falar o que é melhor na produção, e ele pergunta o que você quer com essa música, o que você quer alcançar com essa música, onde você quer que ela vá, não sei o quê, então a gente sempre faz um estudo em cada faixa e ele é muito generoso em relação a isso, mas tem coisa que eu falo assim, ah, tira essa guitarra aqui porque eu não gosto não, porque isso aqui, eu vou ouvir essa música pro resto da vida, pelo amor de Deus, quem vai cantar isso sou eu, sabe? Eu não vou querer dormir com uma coisa que eu vou ficar, caraca, aquela guitarra, caraca, aquele som, sabe? Então é isso que você tá falando, eu quero dormir em paz, quando esse disco lançou eu quero só dormir em paz, entendeu? Não, Lelê, pelo amor de Deus, sabe que teve um disco meu que tinha um teclado D-7, e aí eu falava assim, pelo amor de Deus, tira isso, pelo amor de Deus, eu falei, eu não suporto, ah, mas quem tocou, blá, 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 eu falei, olha só, quem tocou, eu falei, quem tocou, não vai me acompanhar, não vai mais ouvir esse disco, não tá nem aí pra mim, não tá nem aí pro disco, então tira, por favor, porque quem vai dormir com esse barulho sou eu, entendeu? Sou eu, e vai ser perturbador, vai ser perturbador. Perturbador, e quando a gente cisma, tá, a gente tá ouvindo lá a música, chegou nessa parte, você fala, meu Deus, e não tem jeito, então, enfim, ainda bem que vou, não, nunca mude isso, seja com que produtor foi, sei lá, um dia você tá lá com o Puff Daddy, com o Dr. Dre, entendeu? Também. Ô meu Deus! Entendeu? Com o Pharrell, aí, entendeu? Aí você não gosta de uma parada? Mas sabe, mas sabe que eu fico imaginando isso, eu falo, gente, será que um dia eu vou falar, ai Pharrell, não gostei disso ou não? Ah, que eu não achei, imagina eu falar pro Pharrell que eu não gostei de uma coisa, perigoso. se ele não te convencer, se não gostar mesmo, não vai gostar, vai fazer o que, né? Seja quem for, porque também nós temos, como diz você, nós só somos o que somos porque somos seres muito singulares, né? Cada um pensa de um jeito, então, desculpa, todo mundo tem que se respeitar pra ser legal. E o papel do produtor é esse, entender o artista. Eu sempre falo isso. Eu não sei. Voltou, voltou. Voltou. Mas, Leilê, é o seguinte, vai dar cinco horas, eu amei estar com você. Eu também. Nossa, gênia, gênia genial. Amei, aprendi pra caramba aqui, me diverti, curti. É muito legal ter essa luz, né? E essa segurança, sabe? E eu vou te falar uma coisa, que eu falo em várias entrevistas. Quando a gente tem 20 anos, que é o seu caso, 22 é 20, né? Quando chega no 23, é 25, mas 22 é 20. É muito legal. Tipo, esse lance do tipo, o mundo te pertence, né? E realmente ele te pertence. Porque você tá descobrindo e ele também tá te descobrindo. Então tem uma coisa e um lugar que você já chegou e que você já alcançou, que é um lugar muito raro. Então, tipo, aproveite, assim, se delicia, eu tô amando. Depois eu vou gravar vários pedacinhos, assim, aí vou postar no meu Instagram também. pra todo mundo se ligar no recado. Tá bom. Um grande... Obrigada a você. Pra mim foi uma honra estar com você aqui. De verdade. Você é incrível. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito, muito, muito honrada. Obrigada pelas coisas que você falou. Também aprendi muita coisa. É muito bom te ouvir. Obrigada por tudo, viu? Falamos demais, né? Até a próxima. Falei pra você que eu falo pra caramba. Eu também te falei. Eu falei, Ih, Lele, aí vai ser difícil porque vai ser uma falação só. E aí, quem sabe, você faz uma música junto com o André e com o... Como é o nome dele? Com o... Brother? Brother. Isso. Brother. Aí, de repente, você faz uma música pro meu próximo disco, entendeu? Porque essa nega brava, claro, essa nega brava a gente tem que, tipo, aproveitar, senão eu fiquei perdendo um tempo precioso. Vai ser uma honra. Um beijo grande pra você. Obrigada, gente. Vocês que acompanharam a gente. Essa foi a Lele maravilhosa aqui na Janela UBC. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Depois vocês vão ter que fazer perguntas pra ela que não deu tempo da gente responder aqui. Mas ela é incrível e eu me senti muito honrada. Lele, até já, tá? Parabéns por tudo. André, um beijo. Obrigada. Beijo, André. Beijo a todos. Beijo, BC. Viva o BC. Beijo. E aí, gente! E aí, gente!